E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um vídeo aqui, mano, causando com o meu xijotão. Já faz um tempo que a gente não faz um vídeo assim, causando de xijota 6, né? Já faz um tempo que a gente não bota essa motoca aqui pra fritar, essa motoca aqui pra fazer barulho. E hoje, galera, eu confesso pra vocês, eu acordei com a vontade de acelerar a xijota, que vocês não têm ideia. Eu acordei, tipo assim, com muita vontade de acelerar o xijotão. E mano, hoje o bicho vai pegar, porque a xijotona já tá uns dois dias aí sem sair de casa. Logo, logo, eu vou desmontar ela e ela vai ficar alguns dias longe daqui também, porque eu vou pintar os kits dela. Inclusive, eu fiz até um vídeo aqui no canal em que eu pedi a opinião de vocês a respeito disso, porque eu quero mudar a cor dela, a cor da roda, a cor do guidão. E pra isso, vocês estão me ajudando nos comentários do vídeo que eu postei aí uns dias atrás. E logo, logo, na hora que ela se desmontar, mano, pra fazer a pintura dessa roda, do slider, do guidão, do manete, do retrovisor, ela vai ficar alguns dias longe. E eu vou ficar com saudade, que vocês sabem que eu sou muito apegado na minha xijotinha, né? Então, não tem nem o que falar, né, mano? Tipo, ó, vou dar uma ligadinha nela aqui, pra dar uma esquentada, né? Vou colocar ali a neutra. Aperto esse botãozinho aqui, aperto esse aqui. E, ó, ferrou. Ferrou igual um boi brabo. Você é louco, né, mano? Fijotão é demais. E eu confesso pra vocês, eu não vejo a hora de mudar a cor dela. Eu acho que a cor que eu tô escolhendo vai ficar uma cor muito legal. E eu tenho certeza, sim, que vocês vão gostar demais, demais mesmo. Fala aí, Jack, se não vai ficar legal uma cor na xijota bem da hora. Hã? Fala aí, cachorro. Fala aí, cachorro. Que cor que você prefere? Cor de ração? Cor de comida, né, Jack? Você prefere cor de comida na xijota, né? Então, ó, já vai deixando o like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal, porque logo, logo, a xijota tá de cor nova. E eu quero vocês aqui, acompanhando junto comigo, essa fase de mudança que vai vir nela. Então, é muito importante você tá com o sininho de notificação aí, ativadão, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos pegar aqui a xijota 6 e partiu causar na cidade. Porque logo, logo, ela vai dar uns dias fora de casa e a gente precisa aproveitar essa moto, né? Então, partiu acelerar de xijotão. Mano, já faz um tempo que eu não dou uma causadinha de xijotão, que eu boto ela pra berrar, tá ligado? Então, vamos matar essa saudade, porque, velho, essa moto aqui tem história já no canal. Essa moto aqui nós já fizemos vários, vou ler com ela. E eu vou falar a minha verdade, mano. A moto que mais fez história na minha vida foi a xijota 6. Porque, mano, esse ronk aqui pra mim não tem nada igual. Tipo, negócio assim, meio que surreal, tá ligado? Negócio, tipo assim, animal, diferenciado demais. E, mano, nada melhor do que dar aquela causadinha, né? A tiazinha aqui do Uno tá querendo tirar um raio comigo, ó. Lá, 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 nem abriu, ela já tá indo. Tá querendo tirar um raio já, tá ligado? Não é possível. Eu sei que, mano, eu não vejo a hora de acabar esse negócio, essa pandemia, tá ligado? Pra gente poder causar na porta da balada, que é um negócio lotado. Tem algumas baladas aí por aí que funcionam e tal. Mas não na minha cidade, na minha cidade que tá em lockdown total. Acredito que na de vocês também deva estar. Porque o clima realmente tá pesado, mano. O clima tá esquisito nesse Brasil aí por conta dessa parada de pandemia. Então, tenho certeza que não deve tá legal pra ninguém, né, rapaziada? Deve tá legal pra ninguém. Então, eu tô louco, mano, pra ver as coisas voltarem ao normal. Pra gente poder causar, assim, daquele nosso estilo raiz, tá ligado? Aquele estilo das antigas mesmo, né, mano? Portinha da balada, pá, muito cortado de giro. Invejoso fica louco. Aquele negócio, né, mano? Manda uma novinha da tchau, manda chamar no zap, no insta. Ó. Cê é louco, que ronco é esse, moleque? Que ronco é esse, tiozão? As meninas ali no cafezinho ali já ficou em choque. Já ficou olhando tipo assim, ó, oh my god, que moto é essa? Quem que é esse cara da moto aí? Quem que é essa moto onde eu quero andar? Já fica tipo como? Fica desse jeito, mano. XJ, vou te falar. Não rouba nem a cena. Rouba logo o filme inteiro, filho. Rouba o filme inteiro. XJ causa demais, mano. Causa demais. O que tá rolando aqui, mano? Tão quebrando tudo aqui o negócio? Ô louco! Tão quebrando tudo ali. Não vai quebrar o viaduto, que nós saímos pra causar de XJ, hein, mano? Não vai passar naquele viaduto ali. Viaduto que aguarde nós aqui. Porque agora é a hora de dar um cortezinho nele. Dá aquele cortezinho no viaduto aqui, né? Que eu sei que vocês gostam. Que eu gosto. Nossa senhora! Esse ronco não tem igual, mano. Não tem igual, você é louco. Esse ronco não tem igual. Ronco do XJ é coisa de louco, mano. Ronco do XJ é coisa linda, coisa maravilhosa. É aquele ronco que não dá pra explicar muito bem, tá ligado? Ó, caiu o neutro aí. Nossa senhora, mano. Cê é louco, fi. Aí causa, hein, mano? Aí causa demais, mano. Aí causa demais. Não tem nem como falar que não causa, né? Que o negócio berrando é desse jeito, mano. E ainda vai ter a parte 2, é lógico. Vai ter a parte 2. Vai ter a parte 2, é lógico. É agora um... Meu Deus! Oh my God! Oh my God! Essa moto berra muito! Cê é louco, cachoeira! XJ, hein? Mano, eu amo o quadro de ronco dessa moto. O quadro de ronco dessa moto não tem igual, velho. Cê é louco, fi. Ah, ia, ia. Errei a marcha ali que chegou. Tremei meu dedo assim. Cê é doido, mano. Ô, esse ronco aqui, rapaziada. Me deixa emocionadão, mano. Me deixa daquele jeito ser mancada, velho. E, ó, lembrando aí que não tem aí a nova linha de roupa do canal. Tá no meu site. Tem blusa nova. Tem camiseta nova. Tá muito top. Sério, convido vocês a dar uma passadinha lá. Porque tá top demais. Cês não têm ideia de como que tá da hora aí as novas roupas do canal. Então, convido vocês a dar uma passadinha lá no meu site. Loja021.com.br E dá uma olhada, mano. Convido vocês a dar uma passadinha lá pra dar uma olhada. Eu tenho certeza que cês vão gostar demais, mano. Demais. Cê é louco, fi. Olha esse ronco. O que o mais gosta da XJ é essa estraladeira, mano, que dá, velho. Essa estraladeira que dá, tipo, na reduzida. Olha isso, mano. O escape vai meio que estourando, tá ligado? Não chega a ser um pops and the banks. Mas eu acho que é um bolulô da própria moto, mano. É um bolulô da própria moto, tá ligado? Que, tipo, que torna o ronco dela diferenciadaço, mano. Que torna o ronco dela diferentão. Demais, rapaziada. Cê tá maluco, fi. XJ6, mano. Pancada. Pancada o negócio, mano. Cê tá doido, fi. Cê tá doido, mano. O negócio ferra muito, mano. Cê é louco, mano. Oi? Ô, louco. Ô, louco. Ô, loido, mas o que que tem a ver? Ô, louco. Ô, vai no orelhão ali. Quer falar no meio do trânsito? Vai lá, rapaziada. Tu fala que a XJ não é a causa, mano? O cara ficou pistola, hein, mano. Pistolou aqui, mano. Querendo falar no telefone aqui, ó. Ficou brabo, hein. O cara lá, mano. Aí é complicado, né, mano. Vou ali conversar com aquele tiozão ali. Conversar com aquele tiozão ali. Cê é louco, mano. O cara ficou pistola, hein. Ficou brabo o cara ali, mano. Cê é louco, hein, rapaziada. É louco, hein, mano. Tá doido, mano. Ô, o cara ficou brabo ali, cê viu, ué. O cara pistolou. O cara é louco, o cara ficou brabo. Aí, o que tem a ver, mano. O que tem a ver, mano? Tô gravando. Pegou ele xingando ali. É? É. Tá no rabo dele. Tá no rabo dele. Não, não, é. Se nem a polícia tá bolando a chique, eu vou lá pra você, não. Deixa eu falar pra você. Gravemente, mas eu fico louco com essa rapa. É. Vou passar aí outra hora aí na conversa, hein. Não, não dá pra gravar pra você pegar ele pra fazer alguma coisa, mocura. Ah, pode crer. Não, não vai mexer, não. Valeu. Aí, baseado. O cara super humilde aí, ó. Carrinho de papelão. Pensei aqui e depois dá uma passada ali, mano. Dá uma força pra ele, hein. O que vocês acham aí? Deixa aí nos comentários aí. Acho que eu vou fazer isso, hein, mano. Vou fazer isso. Dá uma passadinha ali. Dá aquela moral pro cara ali, hein. Quem assiste os vídeos, pá. Da hora. Da hora mesmo, mano. E o cara ali, mano, pra que falar desse jeito, né, mano? O cara me esculachou, me deu um xingão por causa da XJ. Onde já se viu isso, mano? Pra que loucura desse jeito, mano? Pra que ficar bravo desse jeito? Cê é louco, mano. Passou um cara de carro, falou não sei o que, eu não entendi, foi nada. Cês tá vendo a XJ, mano. Ela causa, mano. Ela causa. Não tem conversa, rapaziada. O XJ causa demais. Invejoso. Fica puto. Fica puto, XJ. Deixa aí nos comentários. O que que cê faria no meu lugar? Cê é manter a calma igual o motivo ali? Né? Por isso que existe muita briga de trânsito. O pessoal não mantém a calma numa dessa, mano. E cê não pode se estressar, não. Porque gente no trânsito procurando briga é o que mais tem, mano. O pessoal hoje em dia estressado, tá ligado? E a gente vê o tanto de coisa que acaba rolando aí no trânsito por conta de pessoa estressada, por conta de pessoa, assim, que não tem cabeça, não tem psicológico pra alguns tipos de coisas, não é mesmo? Bom, vou encerrando por aqui. Deixa o likeão aí que ajuda a gente demais. Se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo. E tchau, Buzinho Vejoso. A vocês aí, ó. Logo, logo, eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui todo dia. Meio dia, mil seis horas da tarde, beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. E pôs. Tchau, 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 tchau.